Música 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 Ele é santo, Ele é como a luz Levante a mão, nascido pra adorar Bebe na mão da pessoa que tá do teu lado Ó, a gente vai chegar lá O corpo celestial vai só cantar A gente vai ter mais preguiça Não vai mais dormir, porque a dor é santo Santo, 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 santo Deus de poder Ele tá na graça, santo, santo Aleluia, seu Senhor Ele tá curando Ele tá curando Só Deus sabe As mudas dessa pessoa que você tá pegando na mão O diabo se levantou do ar pra isso aqui não acontecer Mas sempre que Ele perdeu Ele perdeu, Ele perdeu, Ele perdeu Deus, em nome de Jesus Vai tocando em cada uma que aqui está Vai tocando em cada uma que aqui está, Senhor Que todo laço do diabo seu Seja quebrado em nome de Jesus Deus, toca, Senhor, com a tua presença Toca com a tua graça Com o teu poder, com o teu renovo Senhor, eu te peço aqui, Senhor Nesta madrugada Vai visitando cada casa, Senhor De cada família que está sendo representada Aqui nesta vigia, Senhor Deus, eu te peço nesta madrugada Usa cada filho teu Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Levante as duas mãos e aplauda O que é digno e ouve E glória Em nome de Jesus Eu agradeço a minha rica oportunidade Em nome de Jesus